Os povos indígenas sempre falam que a terra é a mãe, a nossa mãe, que é ela que nos sustenta em pé. A terra não é só para pisar e para plantar, mas sim para fazer tintas. A gente tenta manter viva ainda essa cultura, a tradição, a nossa identidade em si. Para ver como é importante a situação que a terra nos oferece. A gente está aqui para respeitar a nossa casa, então resgatando essas técnicas a gente consegue manter um planeta mais limpo. Então eu gosto da química que trata o planeta, que trata a pessoa, que respeite. Na maioria das vezes nós olhamos o solo assim, ah um solo né, mas a partir desse projeto eu pude olhar diferente para as coisas. Depois que eu comecei a participar do projeto, eu vi que eu poderia ajudar outras pessoas, poderia levar conhecimento não só da química, como geração de renda. Então eu acho que isso para mim foi algo muito realizante, poder ajudar outras pessoas. O nosso projeto, ele teve uma inspiração no projeto Coração 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 Coração. Eu conheci os professores da terra lá de Minas Gerais com o professor Anor Fiorini, que era um professor, é professor ainda, da Universidade Federal de Viçosa. E ele ensinava as tintas rupestres, o tingimento natural com solos. E isso inspirou muita gente a voltar a resgatar essa técnica de pintura com a terra. E a gente percebia que aqui no Amazonas a gente tinha esse potencial para desenvolver o projeto, tal qual os nossos colegas lá em Minas Gerais também faziam. A gente começou a ver diferentes cores de solos, diferentes potencialidades. E eu via muita química ali naquele fazer da tinta, não só a produção, como toda a origem do solo. É uma transformação, além de biológica e física, é uma transformação química das rochas, né? E deu super certo. Desde 2012 a gente começou a fazer o projeto aqui como um projeto de extensão no IFAM. E a gente denominou de Tons da Terra, para não ficar cores da terra, Tons da Terra. A gente fabrica a tinta a partir de solos amazônicos. A gente faz a coleta dos solos. E assim que a gente faz a coleta dos solos, a gente produz a tinta, que é muito simples, usando cola, água e o solo. A tinta é feita primeiro com a coleta do solo. A coleta correta, né? A gente não pode sair cavando buraco, porque senão desmorona. Então tem uma maneira correta de coletar de cima para baixo, sem fazer buraco. Precisa que ela seja argilosa. O barro mesmo, ou a tabatinga, como muita gente conhece, né? A terra, o barro. E a gente destorroa quebrando com um martelo, alguma coisa que a gente tenha em casa. E daí peneira. Quanto mais peneirar com a partícula mais fininha, melhor a qualidade da tinta. E a gente pega uma parte do solo, a mesma parte de água, então a proporção é um para um na maioria das vezes. E a gente mistura bem. Faz um tipo um mingau, né? Com a temperatura ambiente. E aí coloca a metade da proporção que a gente usou de cola e mistura de novo. E aí tá pronta para pintar. É muito simples, muito fácil. Dentro do projeto Tons da Terra, o reconhecimento pessoal, ele acontece junto com o cotidiano do projeto, né? É você ver um aluno se desenvolvendo, um aluno que começa a fazer pesquisa, começa a fazer perguntas científicas e vai atrás dessas respostas com a nossa tutoria. É um sentimento muito gratificante, né? Porque a gente estuda para isso, né? A gente pesquisa, a gente destica o tempo e até tendo um retorno muito bom. É completamente apaixonante e envolvente, né? Quando você começa a trabalhar, conhecer a possibilidade de coisas que você tem que fazer com as coisas que a natureza nos dá. É muito maravilhoso. Todo mundo agora, vamos lá. Giovanni gosta de jogar a bola. Entenderam? Entenderam, né? Vamos lá. É o lúdico, né? O nível de empolgação da gente quando a gente vai para as ações com a comunidade, com os alunos. Muita energia positiva. A gente adora fazer a extensão. Sair dos muros lá e sair do laboratório e da sala de aula e levar para a comunidade. De uma maneira simples, de baixo custo, ecológica, que eles possam fazer e refazer e multiplicar e multiplicar para várias gerações. O projeto Tons da Terra, ele tem tudo a ver com a nossa ancestralidade, né? Que é uma maneira de trabalhar de forma sustentável, ecologicamente, né? Mas não no intuito de explorar, mas sim de utilizar de maneira sustentável a nosso favor, né? Então, a gente não pode guardar o conhecimento para a gente. A gente tem que passar para a comunidade. Isso ficou mais gratificante para mim, porque eu produzi minha tinta. Eu consegui fazer uma tinta que dá para pintar alguma coisa. Então, uma pessoa assim, que queira pintar a casa, faz uma tinta com a terra e gasta o mínimo possível com uma cola e faz a casa dela ficar bonita, ela se sentir bem, sentir prazer naquilo que está fazendo. A gente vai incentivar, olha, tá aqui, a gente ensina, né? Para que as nossas casas aqui possam ser o pontapé inicial aqui de apresentar para outros nossos parentes. Que, olha, nossas ocas aqui, nossas casas estão todas pintadas, mas daqui é produzido aqui na nossa prova também. Oito quilos de terra, oito litros de água e quatro litros de cola, a gente prepara mais ou menos, aproximadamente, dezoito litros de tinta pronta, que é aquele latão de dezoito litros de tinta. E esse latão consegue pintar aproximadamente setenta e oito metros quadrados de área. A durabilidade dela, para a gente fazer esse teste, a gente pintou a nossa casa. Tem sete anos que a nossa casa é pintada ali com uns quadradinhos para a gente ver cada uma. E é muito lindo o resultado, porque quem vê e fala assim, tem sete anos isso daí? Sim, umas se perderam, mas a maioria não. Então ela tem uma durabilidade muito grande. E se for pintar uma parede interna, que não pega sol, não pega chuva, a durabilidade é muito boa. Com o que a gente está aprendendo aí, eu estou com a minha casa em construção aí, já vou pintar ela, aproveitar a oportunidade, entendeu? Poder coletar a sua própria terra, produzir sua tinta e fazer sua arte, isso não tem preço. É muito lindo e as pessoas ficam muito gratificadas, assim, porque é uma coisa tão simples que elas não tiveram ideia, né? Ou conhecimento anterior. E agora a gente poder repassar isso é muito bonito. Eu prefiro o grafismo porque é ali que eu me inspiro, né? Como fazer, né? Como mostrar para as pessoas o valor que tem nós, a nossa aldeia Moiraíne. Eu acho que a filosofia a ser empregada para a vida, para as comunidades, eu acho que é o mais importante. E aí ela se concretiza quando a gente consegue fazer, por exemplo, uma prática, quando uma comunidade compra a ideia e resolve desenvolver essa tinta e pintar suas casas, sua biblioteca, sua igreja. Ali, na verdade, eles não estão adquirindo uma tinta, eles estão adquirindo toda uma filosofia. E a filosofia que nos une em termos de tecnologia social. A filosofia que nos une em termos de tecnologia social. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto